Queridos amigos, queridos irmãos, é sempre com alegria que nós nos reunimos para conversar um pouco sobre Jesus à luz da doutrina espírita, melhor dizendo sobre o evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E porque o evangelho nada mais é do que o conjunto de lições que Jesus nos trouxe. Por isso é tão importante que nós pensemos, reflitamos sobre aquilo que ele nos ensinou. Os séculos se passaram e as pessoas ainda não conhecem Jesus, não conhecem seus ensinamentos. A gente percebe que a doutrina espírita veio justamente para isso, para recuperar os ensinos do mestre que se perderam ao longo do tempo, envolvidos por interesses outros, que não aqueles de nos informar, de nos ensinar, de nos esclarecer contra as verdades eternas. E a propósito desse assunto, nós vamos nos lembrar que o evangelho de Jesus foi muito deteriorado, muito modificado, mexeram muito nas palavras do mestre e o Espiritismo trouxe de volta Jesus para nós, para os nossos corações. E por falar nisso, nós nos lembramos que muitas vezes, por muito tempo, por todo esse tempo que nós temos vivido, as pessoas tentam modificar aquilo que Jesus falou. Então, nós estamos num momento crucial até disso, porque existe quem ache que o Espiritismo não precisa de Jesus. Existe quem ache que nós podemos prescindir do mestre. Não foi o que Kardec quis para nós. Kardec, quando organizou a doutrina espírita, ele não abriu mão da presença de Jesus. Os estudiosos dizem que se Kardec tivesse abandonado Jesus e ficado apenas com a filosofia e com a ciência espírita, ele estaria entre os grandes filósofos da humanidade, estaria catalogado entre os grandes filósofos. Então, não existe, não existe Espiritismo sem Jesus. Não existe, de forma alguma, maneira de a gente substituir Jesus por alguém. Jesus é o nosso modelo e é isso que a gente entende do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus é tão importante para nós que Kardec montou o estudo e colocou junto com os Espíritos trabalhadores que vieram nos orientar a respeito do Espiritismo, aqueles princípios básicos da moral cristã, da moral de Jesus, para que nós tenhamos condições de superar as nossas dificuldades e progredir. Nós temos dez minutinhos para falar, os cinco já devem ter se passado. Então, nós vamos fazer rapidamente aquilo que nós pretendemos fazer nesses poucos minutinhos. Mostrar para cada um dos corações que nos ouvem como Jesus é importante, como Ele faz a diferença na nossa vida. Eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo e ela falou assim, que o Espiritismo, pena que o Espiritismo não é cristão. Eu falei, mas como não é cristão? Ah, mas não é. Então, muita gente tem noção errada, como se Jesus não fizesse parte da doutrina espírita. Jesus não faz parte, Jesus é a base da doutrina espírita. É sobre ela que Kardec erigiu o edifício do Espiritismo, sobre esta base que é sedimentada por Jesus. Ele é o nosso modelo, nós precisamos segui-lo para ser feliz. Por isso que, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender a parte moral dos ensinos de Jesus. Kardec separou essa parte para que nós pudéssemos prescindir de outros assuntos e ficando nesse entendimento da parte moral, nós temos condições de progredir. E, para falar agora no outro assunto, nós vamos deixar para os outros dez minutos dos próximos dias, para falar um pouquinho sobre alguns pontos do Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto isso, vamos entendendo que, sem Jesus, não existe Espiritismo. Então, nós temos que lutar, trabalhar, para que essa influência negativa não venha nos envolver. Como Kardec trouxe para nós a mensagem de amor, estimulado pelos ensinos de Jesus. Kardec reviveu, ou trouxe de volta os ensinos de Jesus por meio da doutrina espírita. Então, o Mestre Jesus, fazendo uma redundância, é o nosso Mestre por excelência. Ele, ele traz os pontos básicos para que nós possamos progredir, desenvolver as nossas potencialidades e construir e edificar a felicidade. Por que nós não podemos ser felizes? Podemos, sim. Nós podemos ser felizes aqui na Terra, com todos os nossos defeitos, com todas as ironias da vida. Por quê? Porque nós somos Espíritos em evolução. E graças a Deus, e graças ao conhecimento que Kardec nos trouxe, nós temos condições de seguir Jesus. Jesus não é nenhum mito, Jesus não é Deus, Jesus não está morto. Jesus é o Espírito mais iluminado que a Terra conheceu, que nos ama e por isso veio aqui. Mergulhou num corpo físico, igual o nosso, para nos ensinar a bem viver. Para nos ensinar a ciência do bem viver, para nos ensinar a arte do bem viver, que se baseia no amor, que se baseia nos ensinamentos que Deus determinou que ele trouxesse para nós, por meio da sua exemplificação. Então, queridos irmãos, queridos amigos, com Jesus na nossa vida, tudo é diferente. Com o Espiritismo na nossa vida, explicando Jesus, tudo é mais diferente ainda. E nós temos esperança. A gente sabe que pode contar com o Mestre, porque nós estamos nos esforçando para fazer uma sintonia com ele. Quando a gente fala Jesus, nosso Mestre, é Jesus aquele que nos ensina a viver. E nós somos os alunos, ele é o Mestre, nós somos os alunos e depende de nós, da nossa dedicação, da nossa seriedade, do nosso entendimento das leis de amor, que nós vamos ser melhores alunos ou não tão bons assim. Mas a esperança existe. E a esperança se transforma em certeza, à medida que a gente vai se infiltrando entre aspas, se infiltrando no conhecimento que Kardec nos trouxe, autorizado por Jesus, para que nós tenhamos acesso a esse conhecimento. Viver o Espiritismo é viver a vida imanente, aquela vida que Jesus trouxe para nós. Aquela vida que pulsa, que apesar das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos erros, dos nossos acertos, apesar de tudo que a gente às vezes faz, de não muito ligado à religiosidade que a doutrina espírita nos traz, nós temos essa chance, a chance do progresso, que se faz e que se dá por meio das vidas sucessivas, que está bem trabalhada e muito bem trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós iremos conversar sobre isso no próximo encontro. Muito obrigada. Muita paz. Queridos amigos, queridos irmãos, estamos com nossa alegria, mais uma vez, conversando sobre a doutrina espírita, especificamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma coisa interessante, que quando a gente busca o entendimento das verdades eternas, do que a doutrina espírita traz para nós, nós não podemos entender nada daquilo que foi dito, daquilo que está esclarecido no Evangelho segundo o Espiritismo, sem o entendimento da reencarnação, da lei de causa e efeito. São dois pontos básicos, fundamentais, que fazem a diferença no nosso entendimento sobre a doutrina espírita, sobre a vida. Uma vez eu vi uma moça falar assim, uma jornalista falar assim, que vantagem que eu tiro, que vantagem que eu tenho se eu acreditar na reencarnação. Achei interessante, fiz até um texto que está nos meus livros sobre esse assunto, que vantagem, ou seja, todo mundo quer obter vantagem, mesmo que seja da reencarnação. Mas a gente tem muita vantagem, tem muita vantagem. Sem a lei da reencarnação esclarecida pela doutrina espírita, a gente não entende a vida, nem entende os ensinamentos de Jesus. Por isso que os ensinos de Jesus foram esquecidos, porque eles ficam na penumbra. Ninguém entende como Jesus pode falar. Ame o seu próximo como a si mesmo, ore por aqueles que te perseguem, te caluniam. As pessoas falam, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho sangue de barata, não. Me fez mal? Como é que eu vou dar outra face? Como é que eu vou amar o meu próximo? Não entende, se não for, sob a luz da reencarnação. Então, o que acontece? Jesus fala claramente sobre a reencarnação. Muitas vezes no Evangelho. Muitas vezes no Evangelho. E Kardec traz para nós, para a gente entender. Quando, por exemplo, vou só citar um casinho interessante. Quando Jesus foi para aquele monte, onde houve transfiguração, ele levou dois discípulos com ele, dois apóstolos com ele. Aqueles apóstolos que foram com ele perguntaram assim, depois do acontecimento. Falou assim, perguntaram a eles sobre Elias. E Elias há de voltar? Jesus fala para eles. Na verdade, Elias já voltou e não o reconheceram. Antes, o maltrataram. E aí, no Evangelho, fala-se, e os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista. Então, no Evangelho, existe essa passagem que ninguém pode falar que não é reencarnação. Porque ele fala no corpo físico, eu falei assim, uma frasinha. Ele fala no corpo físico, que foi machucado, vilipendiado, destroçado, né? E de João Batista. E, no entanto, fala que Elias era João Batista. Como que poderia ser se o Elias tinha desencarnado há mais de 4 mil anos? Então, queridos irmãos, a reencarnação é a segurança que nós temos para entendermos o amor e a justiça de Deus. Não existe justiça sem reencarnação. Não é possível que a gente entenda. Então, por que Jesus foi assim, tão jogado fora? Jogado fora mesmo. Que as pessoas falam de todo mundo, não falam de Jesus, em muitas circunstâncias. Gostam de citar profetas de todos os níveis. E Jesus fica, parece, sabe o quê? Fala baixinho aqui. Parece que Jesus ficou cafona. Acredita nisso? E é verdade. Porque as pessoas não se aprofundam nas maravilhas dos ensinamentos dele. Sem a reencarnação, nós não somos nada. Não podemos defender a justiça de Deus. Não podemos falar que o amor existe. Não podemos. Mas quando a luz da reencarnação bate especialmente sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas dores, a lei da reencarnação se mostra ajudando-nos a entender a vida. Por que os espíritas são considerados pessoas que fazem a caridade? É muito comum a gente ouvir isso. Ah, eu não sou espírita não, mas eu admiro muito o trabalho espírita. O espírito é muito caridoso. E o espírito é mesmo. A gente não encontra um centro espírita que não faça um trabalho de fraternidade, um trabalho de amor. Nós não encontramos. Por quê? Porque nós sabemos com Kardec que fora da caridade não há salvação. E por que Kardec fez isso? Porque ele sabe que nós somos espíritos ainda necessitando de luz para a nossa alma. E a caridade abre a perspectiva de iluminação interior numa reencarnação só? Impossível. Impossível um bandido, uma criatura cruel se transformar em amor numa encarnação só? Isso é impossível. Nenhuma das mentes menos inteligentes possível pode achar que pode haver uma transformação desse nível. Como então que Jesus falou? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por que Jesus falou assim? Não vim destruir a lei. Antes vim dar-lhe cumprimento. Cumprimento não, cumprimento. Então o que acontece? Cumprir a lei, cumprir a lei só faz quem entende disso, quem entende o âmago da questão. E sem a reencarnação, meus amigos, meus irmãos, fica impossível. Então, quando Kardec tira da obscuridade a lei da reencarnação e coloca no Evangelho para que nós nos comunicássemos com ela, vivenciássemos sobre a sua égide a vida que nós temos, entendêssemos do cotidiano sobre a luz da reencarnação, é por causa disso, para que nós tivéssemos oportunidade de crescer, de combater as nossas tendências e ao longo da nossa reencarnação nos aprimorar cada vez mais em relação ao nosso progresso. Sabe, eu estou falando aqui, estou pensando numa situação interessante. Uma vez um conhecido, meu conversando comigo, falando sobre a reencarnação, contra a reencarnação, aí ele falou assim comigo, Anário, vocês ficam falando muito em encarnação? A Índia, lá na Índia, tem reencarnação, a lei da reencarnação existe. Como que existe aquele regime de castas, aquela coisa humilhante? Eu falei, porque falta Jesus. Olha, aí a gente soma a nossa conversa, a última conversa com a de hoje. Reencarnação com Jesus. Não adianta eu saber que venho muitas vezes no corpo físico para o meu aprimoramento se eu não amar, se eu não perdoar, se eu não servir, se eu não for uma pessoa do bem, se eu não trabalhar para que o bem se faça em torno dos meus passos. A reencarnação, ela nos abre os olhos, ela nos mostra o porquê das diferenças e nos estimula, nos incentiva ao trabalho do bem, nos incentiva a combater as nossas más tendências, a combater o bom combate, como Paulo Apóstolo nos aconselhou, no sentido de que nós combatamos aquilo que nos faz mal, aquilo que vem de longe nos prejudicando, nos fazendo uma sintonia infeliz, né? Com Jesus, a lei da reencarnação nos abre o olhar, nos abre os horizontes da vida. Nós entendemos por que sofremos, entendemos por que choramos e entendemos como vamos fazer para não chorar mais e para nos beneficiar com a vida aqui na Terra, com as possibilidades de evolução. Assim, queridos irmãos, como nós vamos viver sem reencarnação? Muito difícil. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como as pessoas já conseguem sobreviver a seco, a seco, sem reencarnação. E graças a Deus, e graças a Jesus, e graças ao trabalho de Kardec, e graças ao Chico Xavier, que colocou esse conhecimento aos nossos pés, aos nossos olhos, à nossa vida, não sabemos que nós vivemos tantas vezes quantas necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Somos espíritos imortais, viajores da eternidade, e essa viagem, ela vai ao longo dos séculos, dos milênios, até que nós encontremos a sabedoria. Muita paz, queridos irmãos. Muito obrigada. Queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui com a alegria de poder conversar um pouco com vocês sobre a doutrina espírita, sobre como ela nos faz bem a alma, como ela nos ajuda a vencer as dores, as dificuldades. Por isso é tão importante nós partilharmos com vocês esse conhecimento, essa experiência, essa vivência que nós temos na doutrina espírita. Vou falar mais um pouquinho sobre a reencarnação, porque ela é tão importante que, para ficar só naqueles minutos anteriores, eu considero pouco, porque tem alguns casinhos para a gente conversa e contar. Eu tenho um caso que eu acho muito interessante, porque daquela jornalista que eu falei lá na conversa anterior, ela falou qual a vantagem que eu tenho, se eu acreditar na reencarnação, qual a vantagem que eu tenho. Uma das grandes vantagens que a lei da reencarnação nos dá é a sensação, a certeza, não é a sensação, a certeza da justiça de Deus. E isso cresce conosco. Quando as crianças são orientadas dentro da doutrina espírita, quando elas aprendem o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, o comportamento é completamente diferente. Porque crianças sabem, assim como nós sabemos, que nós somos artífices do nosso futuro. O comportamento de cada um vai se manifestar na vida dele ao longo do tempo. Eu tenho um caso interessante, um garotinho pequenininho, de uns 4, 5 anos, estava na escolinha espírita, ele é espírito, se faz espírito e tal, e o coleguinha dele de sala não era espírita. Aí o garotinho chegou no colégio, e o amiguinho dele, e chorando, estava chorando muito. Aí a professora falou com ele, assim, com esse garotinho de 4 anos, falou, olha, deixa o fulaninho sossegado, que ele está muito triste, porque o avô dele morreu. Ele não quer brincar dele, não quer brincar. Aí ele, o garoto, que era espírita, chegou perto do coleguinha, ele falou, vamos brincar. Não fica triste, não. O seu avô morreu, mas ele veve de novo. É bonitinho. Ele veve de novo. Ele não vive de novo. Ele veve. Tinha 4 anos. Olha o nível da criança para enfrentar a morte, desde cedo é completamente diferente. A dor de um adulto, entre asas, a perda de alguém, de alguém que desencarna, é um sofrimento atroz. Mas com os ensinamentos que a doutrina espírita nos passa a respeito da justiça de Deus, do amor de Deus, que se dá por meio das vidas sucessivas, ameniza a dor. É como se fosse um curativo que faz a nossa alma, o nosso coração. É um sentido de eternidade que a gente adquire que nos estimula a nos melhorar para amanhã ou depois a gente encontrar de novo com aquela pessoa que a gente ama. E que se foi antes de nós, apenas antes de nós, para a pátria espiritual, que é a pátria de todos nós. Então, o conhecimento da lei de Deus, que Jesus veio exemplificar, ele toma um caráter iluminado, vamos dizer assim, quando é visto sob a égide da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito. Nós sabemos que reencarnamos tantas vezes quanto as necessárias ao nosso aprimoramento. e sabemos também que nada acontece por acaso, que tudo tem uma justificativa. Quando existe um resultado, houve antes uma causa que gerou aquele resultado. No livro dos Espíritos, Kardec fala, um efeito inteligente supõe uma causa inteligente. Se a gente faz algo, qualquer atitude de nós repercute na edificação do nosso futuro. Se é boa, ótimo, vamos ser felizes. Se é má, triste, vamos chorar. Então, as dores, as dificuldades, de todos os matizes, elas vêm do nosso comportamento. Elas vêm da nossa má utilização, ou boa utilização do nosso livre-arbítrio. Por isso, queridos irmãos, é tão importante a gente entender a lei da reencarnação. É importante demais porque a nossa vida se modifica quando nós sabemos que aquela criança defeituosa não é castigo de Deus, é uma necessidade evolutiva. Quando nós sabemos que aquela pessoa que está sofrendo um leito com a doença incurável não é castigo de Deus, é uma necessidade evolutiva. E nós vamos superando essas dificuldades ao longo das reencarnações até nos harmonizarmos completamente com as leis que um dia nós infringimos. Então, com a reencarnação, nós somos outra coisa, outra pessoa, nós temos mais condições de entender a vida e ao entender a vida nós temos mais paciência, mais tolerância, entendemos mais o que devemos fazer, sabemos o que precisamos fazer para encontrar a paz e a felicidade. assim, queridos irmãos, vamos ao longo da nossa vida aqui na Terra trabalhando a nossa alma para que sob a égide da lei da reencarnação nós procuremos Jesus entendendo aí sim definitivamente aquilo que nos ensinou. Quando ele disse eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, quando Jesus fala isso, como que nós vamos entender se a gente não souber da reencarnação? Com a reencarnação a gente descansa nos ensinamentos de Jesus. Ele nos abraça com a certeza de que nós vamos ser felizes apesar de todos os nossos erros e de todos os nossos fracassos. Nós temos muito tempo para nos recuperar. Não que a gente vá fingir que não existe dificuldade, nós vamos ter tempo para nos recuperar, não para esquecer que precisamos trabalhar na nossa alma. Vamos lutar para combater nossas más tendências e ao combater as nossas más tendências nós vamos merecendo ser mais felizes. Nós vamos conquistando a paz e a felicidade que é conquista, não é presente de Deus. Deus não deixa cair do céu a paz e a felicidade para alguns e para os outros, não. Isso é conquista, é luta elaborada no bem, forjada na necessidade do progresso que nós sabemos que temos e vamos conseguindo graças a Deus. Muita paz, queridos irmãos. Muito obrigada. Queridos irmãos, queridos amigos, alegria renovada nos nossos corações pela oportunidade de conversar um pouco sobre a doutrina espírita. Essa doutrina espírita que nos dá tanta alegria, que apesar das dores das dificuldades de tantos matizes, nós conseguimos aprender com essas dificuldades, superando-as e melhorando-nos a cada dia. Com o Espiritismo, através, por meio do Evangelho de Jesus, nós temos certeza da mensagem de Jesus nos nossos corações. É interessante que a gente olha a vida de Jesus tão linda, tão maravilhosa, com ensinamentos tão brilhantes tão brilhantes e as pessoas se aprisionando à dor e às dificuldades porque Jesus passou, pelas quais Jesus passou. Quando o Espiritismo traz de volta Jesus nos nossos corações, a grande mensagem que ele deixou disso tudo foi que a morte não existe. Jesus veio lá de longe das estrelas, né, da luz maior que poderia penetrar no nosso mundo. Jesus veio com ela para especificamente nos ensinar a viver. E, primeiro, não ter medo da morte. a morte, o Espiritismo acabou com a morte. Por que o Espiritismo acabou com a morte? Porque ele nos trouxe Jesus que nos mostrou que a morte não existe. Quando os Espíritos se comunicam, quando os Espíritos trabalham em nosso benefício, Espíritos desencarnados numa grande fraternidade entre o céu e a terra, como fala Kardec, nós somos outras pessoas. pena, pena que deterioraram essa mensagem da morte, né? A morte não existe. O Espiritismo matou a morte. No entanto, ainda existe quem fale assim. Como o Espírito existe? Nunca ninguém voltou de lá para falar com a gente. Ainda existe quem fale isso, mas nós sabemos que a vida tem nos demonstrado a certeza de que a vida continua após a morte e que a vida antecede, ela se antecede à nossa reencarnação atual. Nós não nascemos ontem nem vamos morrer amanhã. Somos Espíritos eternos que vêm de uma longa jornada armazenando muitos conhecimentos, armazenando muitas dificuldades, muitos erros, mas também muitos acertos e com toda essa bagagem nós vamos caminhando em busca da sabedoria. Essa sabedoria que nos faz mais livres, essa sabedoria que nos ajuda a entender as dores e as dificuldades pelas quais nós passamos. Por que que eu sofro? Por que que o meu vizinho não sofre? Por que que eu choro? Por que que o meu vizinho não chora? Primeiro, como que eu vou saber se o meu vizinho chora ou não? Como eu vou saber se ele sofre ou não? Cada um sabe de si, mas cada um de nós sabe das suas próprias dores. Cada um de nós tem responsabilidade com as suas dores. E pior, aquele que não quer ver, aquele que não quer entender a mensagem de Jesus. Então, quando nós falamos em alegria, mesmo em meia tristeza, é porque nós sabemos que Jesus é a certeza da nossa libertação das dores. Nós estamos aqui com ele, ele está conosco, ele falou, nunca vos deixarei nem vos abandonarei. Olha que essa certeza nos dá uma segurança, nos dá uma paz na nossa alma, apesar das dores. Essa pandemia que nós vivemos, pelas quais nós passamos, tanta gente desencarnou, tantas pessoas sofreram, no entanto, no entanto, nós sabemos que toda dor tem uma causa que a antecede, é uma necessidade evolutiva. Então, quando Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis fatigados e oprimidos e eu vos aliviarei. Continua falando, tomai sobre vós o meu julgo que sou manso e humilde de coração, porque meu julgo é leve e meu fardo é suave. Olha, ele convida, ele nos convida a ir até ele, ir até ele. Vinde a mim, ele fala. E ele fala que nós precisamos aceitar o julgo dele. Que julgo que é isso de Jesus? É do amor. É o amor, especialmente, o amor ao próximo. Especialmente, o amor àquele que nos odeia. Especialmente, o amor em relação a nós e àqueles que não nos compreendem. Então, quando a gente põe o amor que Jesus nos ensinou no nosso cotidiano, tudo se modifica. A paz se faz em nosso coração e nós compreendemos a forma de nos libertar da dor. Por isso, queridos irmãos, nessa oportunidade que nós tivemos de conversar sobre Jesus ao agradecer este convite tão maravilhoso, nós queremos dizer que a certeza de que Jesus está conosco é inabalável. É inabalável porque confiamos na sua palavra. Ele espera de nós assim como nós esperamos dele. Ele cuida de nós assim como ele precisa saber que nós o amamos, que nós estamos nos esforçando para cumprir a nossa etapa dentro do conserto da nossa evolução. Que ele então nos ajude, nos ampare, porque nós não sabíamos viver sem pedir. Então, nós vamos pedir a ele que continue conosco, nos orientando, nos ajudando, nos fortalecendo. E a nossa promessa é a promessa de lealdade aos seus ensinamentos. É saber vivenciar com todos os erros e dificuldades que nós temos, vivenciar aquilo que ele nos ensinou, vivenciar a possibilidade que nós temos de ser como ele um dia, longínquo, porque foi ele mesmo que disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Ninguém prometeria isso se não fosse certeza da reencarnação, que nós todos tenhamos a paz que ele nos deixou. A minha paz nos trago, a minha paz nos deixo. Não a paz no mundo, foi o que ele nos disse, que nós então consigamos sintonizar essa paz. E muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos. Um grande abraço, muita paz. amém.